Já sei, a gente deixa o celular do Luguinho gravando lá. Você não trouxe o seu, né? Minha mamãe tava com 1% hoje. Eu tô, eu tô. Caroline, Caroline. Caroline, calma. Ela tem medo dos bichos. Ela tem medo de bichinho. O Joaquim vai te dar uma LOL. Oi, gente! Hoje eu tenho um convidado super especial. Quem gosta de Harry Potter aqui, gente, escreve aqui embaixo. Quem já assistiu todos os filmes? Você já assistiu, Joaquim? Sim. Todos? Os últimos três, não. Os últimos três, porque você enjoou. É muita coisa, né? Não, é porque eu não tinha tempo. Ai, mas é tão lindo a amostra, a roupa. Fica em pé pra mostrar. Olha, gente, mostra aqui. Eu tenho a marca aqui. Olha lá. Eu amei. Deixa eu contar pra vocês a ideia que a gente teve hoje. Antes, deixa eu mandar beijo. Pega ali, Joaquim, por favor, o meu tablet. Tá. Que eu vou mandar beijo. Olha quem tá aqui também. Fala oi, pequena. Vinha. E a Maria Luísa, que só dorme. Acorda, Maria Luísa! Acorda. Ah, outra coisa, a gente tem que fazer bolo pra menina misteriosa também, né, Joaquim? Eu quero muito. Você quer muito fazer o bolo? Sim, eu gosto do bolo. Ela falou que chama o papai. Eu acho que ela falou isso pra Luquinha. Eu acho que ela queria falar isso pra Luquinha. Ah, o Luquinha que pôs, papai. É porque tuas contas não chegaram ainda? Dá pra você começar a pagar, pra você ver como é que vai ser legal, ser grande. Você tá tagarela hoje, né? Então, a gente vai ver você pra um bebê, por aí você vai perder cabelo. É. Tá, peraí, eu vou dar outro jeito de mandar beijo. Eu vou dar uma cara ovinha. Tá bom, pequena. Para de falar. Você tá falando muito. Gente, vamos atrás da menina misteriosa pra... Thaís. O Joaquim. Tchauzinho. O Joaquim que vai dar pra ela essa LOL. A gente vai até a casa dela agora, que deve tá linda, toda arrumadinha. Ela deve tá super feliz com a casa dela. E aí, e se ela não estiver lá? Então ela pode ir lá pra alguma surpresa. Mas a gente deixa lá, espera? A gente procura ela. Ah, ela vai saber que é você, ela deve sentir. E eu acho que ela gosta de você. Mandar beijo, Joaquim. Joaquim. Mandei no WhatsApp do Luguinho aqui, ó. Pra Maria Eduarda. Gente, quantas Maria Eduarda de Curitiba eu já mandei beijo? Pro monte. Mas tá, vou mandar de novo. Maria Eduarda de Curitiba. Pra Sofia de São Paulo. Pro Gabriel de Suzano. Pro Otávio de Mauá. E pra Yasmin do Rio Grande do Sul. Beijo. Beijo pra todo mundo. Vamos procurar a menina misteriosa? Pra entregar a LOL pra ela? É, vamos. Já que o Joaquim tá aqui. Até já. Tamo saindo do elevador. Vamos até... Ai, tava fechando. Vamos até a casinha dela, Joaquim? É. Bora lá. Que é lá do outro lado da garagem. Ah, pode tirar a máscara, né? Dor. Agora a gente dá a volta. É um pouquinho confuso, sabe, gente? Ir pra casa dela. É, porque quando tem como uma coisa que tem aranhas, eu não quero ir, porque eu tenho medo de aranhas. É, mas acho que tem mais aranha lá na mata. Aqui estamos chegando na casa dela. Sim, já tem aranha. Será? Já foi muito tempo e eu nunca tinha aranha. Chegamos na casinha dela. Pera que tá trancada. Será que ela tá lá dentro? Não, se tava... Eu consegui ver uma pessoa. Eu consegui ver uma pessoa. Mas por que que ela trancou, será? Tô muito trancada a casa antes de ir embora, né? Antes de sair. Cadê a sua LOL que você trouxe pra dar pra ela? Você prefere deixar aqui ou você prefere procurar entregar? Eu prefere entregar aqui como uma surpresa. A gente pode deixar outra como surpresa, né? E essa aí a gente procura pra entregar pra ela. Mas e o que tem lá dentro antes? Vê se tá tudo aí. Sim, tudo. Ah, tá arrumadinho. Parece um sofá. Ela fez um sofá. Parece que ela tava brincando. É. Senão não ia estar no chão. Por isso que tá bagunçado. Ai, que bom. Aguinha, vê se tem água pra ela. Tem sim. Vê se tem. Não, vamos encher a garrafinha de água dela. Tem um pouquinho. Vamos procurar ela lá no terra, então. Ai, Maria Luísa, eu vou arrumar uma mochila pra te pôr pendurada aqui nas minhas costas. Porque é que eu queria saber que isso é uma coisa que é uma mochila. Isso aqui pra bebê. É. Então, come aí. Ai, vocês viram? Você viu a mochilinha nova dela? Que bonitinho, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Me dá essa lanterna, porque lá em cima tá claro. Vamos guardar. Ai, tá vindo o carro. Vamos guardar essa lanterna. E aí, a gente só sobe com a LOL. Você vai ficar aqui dentro do carro um pouquinho, tá, Malu? Já sei. Vou colocar a Malu dentro da mochila. Segura aqui, Joaquim, pra mim, pra me filmar. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar a Maria Luísa aqui. Tá. O que vocês acham? Pode ir. Né? Ó, mas acorda, Marilu. Vamos, pronto. Vê se ficou legal ela na minha mochila. Vê se ela tá respirando. Sim. Então, fechou. Vamos subir. O nariz tá pra fora. Tá pra fora? Vamos lá, encher a garrafinha de água dela. E aí, a gente já volta. Caso ela não esteja. E aí, a gente deixa a LOL na casinha, como você deu a ideia. O que você acha? Tá. Pode ser? Então, fechou. Até já. Tirar a máscara só pra gravar. Você pode deixar no queixo, Joaquim. Ou pode ficar com ela. Ó, tá claro ainda? Gente, é assim, ó. Com o Joaquim junto, é certeza absoluta que ela vai achar a gente. Ainda mais que estamos com uma LOL. Oi, gente. Você vai ajudar a mamãe a procurar a menina misteriosa? A gente vai entregar uma LOL pra ela. Oi, gente. Oi. Oi, todo mundo. Ixi, tá cheia. Acho que ela não vai aparecer não, hein, Joaquim. Não. Sempre que a gente tá bem perto de ir pegando ela, ela só como escapa. Você acha que ela consegue transportar? Eu acho. A gente sempre falou isso. A gente sempre comentou que ela consegue teletransportar. Vamos ver como é que tá aqui a mata. Eu acho que todos os personagens, Joaquim... Ai, gente, eu já tô cansada, sabia? Dá uma olhada aí na mata. Eu acho que todos os personagens do canal... Tá com muita planta. Tá com muita planta. É porque tem chovido muito, né? Pra gente é mais bonito. É, fica bonito, né? Eu gosto do verão. É legal gravar no verão. Só que qual que foi o primeiro personagem que você viu do mal? Do mal que eu vi no canal do Fê, o Chamador Desconhecido. Então, eu acho que ele tá dando poder pra todo mundo. Sim, ele é o chefão. Ele é o líder de... Vem cá. Deixa eu te explicar. Você não sabe o Chamador Desconhecido, que é o líder de todos os personagens. Nada, né, Joaquim? Não. Será que a gente vai ter que descer na garagem e deixar ela na casinha dela? Já sei. A gente deixa o celular do Luguinho gravando lá. Você não trouxe o seu, né? Minha mãe tava com 1% hoje. Eu tô, eu tô. Caroline, Caroline. Caroline, calma. Ó, ela tem medo dos bichos. Ela tem medo de bichinho. O Joaquim vai te dar o malão. Ela tá indo agradecer. Ela tá indo agradecer. Ela deu um beijo na cabeça. Ela tá indo agradecer.